O alerta veio de ninguém menos que o FBI. O roteador da sua casa ou do seu escritório está em perigo e ele pode comprometer toda a sua segurança digital. Veja agora o que fazer. Um recente alerta do FBI deixou muita gente assustada em todo o mundo. Ainda que longe do terrorismo, o alerta da Polícia Federal dos Estados Unidos era de que milhares de vítimas em todo o mundo poderiam ficar sem acesso à internet graças a um novo vírus. Análises de empresas de segurança digital dizem que a ameaça desenvolvida especificamente para atacar roteadores infectou pelo menos 500 mil aparelhos em 54 países. A recomendação era de que pelo sim ou pelo não, usuários em todo o mundo reiniciassem seus roteadores. A gente foi conversar com um especialista em segurança digital para tirar essa história a limpo. Segundo o próprio FBI, a recomendação não é uma solução para o problema. Reiniciar os roteadores era apenas uma forma de amenizar a ameaça até que fosse descoberta uma solução definitiva. Isso porque o ataque do VPN Filter, nome do malware da vez, se divide em três etapas. Na primeira, o vírus infecta o roteador e cria uma rotina para que o dispositivo, de tempos em tempos, acesse determinadas páginas. Em um desses endereços está a segunda parte da ameaça. A etapa seguinte do ataque é quando acontece a gerência do vírus, que pode baixar arquivos, instalar arquivos e plugins no roteador e até mexer nas configurações do aparelho. Por último, faz também o download do terceiro grupo de componentes do ataque. Esse terceiro grupo que é o grupo mais perigoso, que é o quê? Você vai ter ele, por exemplo, um plugin, um módulo que ele vai destruir o roteador, ele vai pegar a configuração do roteador e vai apagar inteira, então ele vai inutilizar o aparelho, que não é tão interessante, porque não é interessante você destruir o aparelho, mas apesar de estar lá, ele existe, mas é possível, por isso também dessa euforia, desse susto. A segunda delas, ele tem um módulo que ele consegue inspecionar a navegação web, então ele vai ver que tipo de informação, por exemplo, se for HTTP, o famoso fora do cadeado, ele vai ver o que está passando, quais são os parâmetros, se está tendo algum usuário em senha sendo enviado, ele vai interceptar, ele vai criar um próprio proxy dentro dele, vai interceptar o que está acontecendo e vai ver se tem informação útil sendo passada. Ao reiniciar o roteador, os dois últimos componentes da ameaça são temporariamente eliminados, mas nada impede que eles voltem a infectar o equipamento. Para limpar o roteador infectado, é preciso fazer uma atualização de segurança do dispositivo oferecido pelo fabricante. Para você evitar que ele sofra a primeira infecção inicial, você precisa, a primeira coisa, ver se o seu roteador está naquela lista de roteadores comprometidos, mas de qualquer forma, se você aplica tanto a essa ameaça quanto a outra, você vai lá e baixa o firme mais recente e aplica sobre o roteador. É uma questão que é bom ter alguém mais técnico próximo, porque isso pode causar problema e acabar impactando o funcionamento. Por exemplo, às vezes o roteador tem uma configuração do provedor de internet, se isso não for feito com cuidado, pode acabar apagando a configuração do provedor e aí se eu ficar sem internet. A atualização de segurança do roteador não é a única medida para evitar ataques desse tipo. Revisar esporadicamente as configurações do dispositivo que garante sua conexão à internet, ainda que possa ser um pouco incômodo para algumas pessoas, é bastante recomendado. Um dos ajustes padrões mais problemáticos e que pode evitar casos de invasão é a função que permite o acesso remoto ao roteador. Dificilmente você vai usá-la, ou seja, o melhor a fazer é desabilitar essa função. E ainda tem mais algumas dicas. Trocar a senha é basicão, porque muitos scripts automatizados vão tentar aquelas senhas padrões admin, admin, admin password, admin nada, admin administrator. Então você trocar essa senha ajuda, você remover a interface externa dele ajuda, você atualizar o firmware dele ajuda para corrigir algumas vulnerabilidades. Outra recomendação interessante, mas aí é bem menos usual e é bem menos amigável para o usuário, é o quê? Ele normalmente tem aquele endereço, normalmente aquele 92-168-01, 92-68-1. Você alterar aquilo ali para um endereço fora do padrão, sei lá, 92-168-150 ou 150-30. Porque isso daí, apesar de isso não ser definitivo, isso já cria uma camada a mais. Quando você fala de segurança, você sempre está falando de criar camada a mais. É sempre você dando mais obstáculos o possível para o atacante. Quanto mais barreira você colocar, mais chances dele parar no meio do caminho. Mas nada é sempre garantido. Ataques a roteadores não são novidade. A indústria de segurança que vive a caça de novas ameaças já identificou muitos deles. Mas desta vez, ao que tudo indica, o FBI acabou com as chances de um novo ataque. A agência tomou o controle da página de internet que os equipamentos infectados periodicamente se conectavam para atualizar o vírus. Assim, passou a ter capacidade de localizar dispositivos infectados e de limpá-los. Agora, ao reiniciar os roteadores e eliminar as duas últimas etapas do ataque, o equipamento se conecta ao domínio sob controle da Polícia Federal Norte-Americana e não corre mais riscos. Após o episódio, o Ministério Público também sugeriu que brasileiros reiniciassem seus roteadores pelo mesmo motivo. Agora, se mais do que isso você quer garantir que a configuração do seu roteador está feita de forma segura, no olhardigital.com.br, em um link que separamos abaixo deste vídeo, você encontra um tutorial completo de como configurar seu equipamento da melhor forma em apenas seis etapas. Confira! 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 Confira!